Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Pobre do homem que se amarrar em você, vai sofrer Você já não tem coração, perdeu a cabeça, perdeu a razão Você não respeita ninguém, mulher vagabunda não vale o que tem Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Mas tenha cuidado que um dia isso pode mudar, você vai ver Vai ver que eu tenho razão, não se brinca com o coração Um dia vai se apaixonar, e eu posso até apostar que você vai pagar Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Pobre do homem que se amarrar em você, vai sofrer Você já não tem coração, perdeu a cabeça, perdeu a razão Você não respeita ninguém, mulher vagabunda não vale o que tem Pobre do homem que se apaixona por você, meu ex-amor Mas tenha cuidado que um dia isso pode mudar, você vai ver Vai ver que eu tenho razão, não se brinca com o coração Um dia vai se apaixonar, e eu posso até apostar Que você vai pagar Que você vai pagar E você vai pagar O novo som do brega Adilson Ribeiro Recordando ao passado Com ele é bem melhor DJ Nuna Sul Se você perdeu o seu amor Está como eu na solidão Não se desespere, liga pra mim Estou te esperando, estou a fim De encontrar alguém pra conversar Tomar uma bebida e namorar Desde que você partiu Daqui a solidão ficou E se você quiser saber Ainda és o meu amor Desde que você partiu Daqui a solidão ficou E se você quiser saber Ainda és o meu amor Ainda és o meu amor É você A razão do bem viver É você É você O meu grande amor O meu bem querer Se você perdeu o seu amor Está como eu na solidão Está como eu na solidão Não se desespere, liga pra mim Estou te esperando Estou te esperando Estou a fim Estou a fim De encontrar alguém De encontrar alguém Pra conversar Tomar uma bebida E namorar Ah Desde que você partiu, daqui a solidão ficou E se você quiser saber, ainda és o meu amor Desde que você partiu, daqui a solidão ficou E se você quiser saber, ainda és o meu amor É você, a razão por que eu vivei É você, o meu grande amor, meu bem querer Desde que você partiu, daqui a solidão ficou E se você quiser saber, ainda és o meu amor É você, a razão por que eu vivei Recordando ao passado, com ele é bem melhor DJ Nunação, no túnel do tempo Pare, pense, esqueça o que passou Não vivo sem você, ninguém vive sem amor O nosso amor é lindo, e não pode morrer Preciso tanto de você Se eu te magoei, você me magoou De hoje em diante, vamos viver um novo amor Pare, pense, esqueça o que passou Não vivo sem você, ninguém vive sem amor Pare, pense, esqueça o que passou De hoje em diante, vamos viver um novo amor Tô em diante, vamos viver um novo amor Amor é lindo, amor é lindo, e não pode morrer Preciso tanto de você Se eu te magoei, você me magoou De hoje em diante, vamos viver um novo amor Pare, pense, esqueça o que passou Não vivo sem você, ninguém vive sem amor Pare, pense, esqueça o que passou De hoje em diante, vamos viver um novo amor De hoje em diante, vamos viver um novo amor Pare, pense, esqueça o que passou Não vivo sem você, ninguém vive sem amor Pare, pense, esqueça o que passou De hoje em diante, vamos viver um novo amor De hoje em diante, vamos viver um novo amor Pare, pense, esqueça o que passou Recordando ao passado, com ele é bem melhor DJ Nuna Sul, no Túnias do Tempo Se você pensa que eu sou seu Está enganada, pode crer Tirei você do meu caminho Já consegui lhe esquecer Vou pedir mais uma vez Me deixe livre, por favor Já cansei de ser escravo Escravo desse seu amor Não adianta insistir Pra ficar Que não dá Porque já tenho outra Em seu lugar Não adianta insistir Pra ficar Que não dá Porque já tenho outra Em seu lugar Só resta agora Recordações Daquele nosso antigo amor Que por incrível Que pareça Tão de repente Acabou Vou pedir mais uma vez Me deixe livre, por favor Já cansei Já cansei Já cansei De ser escravo 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 deste seu amor Não adianta insistir Pra ficar Que não dá Porque já tenho outra Em seu lugar Não adianta insistir Pra ficar Que não dá Porque já tenho outra Em seu lugar Não adianta insistir Com ele é bem melhor DJ Nuna Zoom No túnel do tempo No túnel do tempo Eu vou dizer a todos que te quero E que é sincero O amor que sinto por ti Nunca Nunca Compreenderão Que eu sei de tudo Ou faz tudo Que acontece por aqui Eu sei Quase tudo Tudo, tudo De você Eu sei tudo Quase tudo De você Eu sei sei Quase tudo tudo, tudo De você Eu sei tudo Quase tudo De você Fala, que coisa que não existe Eu fico triste, mas isso não importa não Digo, me repito tantas vezes O meu desejo é te entregar meu coração Eu sei quase tudo, tudo, tudo de você Eu sei tudo, quase tudo de você Eu sei quase tudo, tudo, tudo de você Eu sei tudo, quase tudo de você Eu sei quase tudo, tudo, tudo de você Eu sei tudo, quase tudo de você Eu sei quase tudo, tudo, tudo de você Eu sei quase tudo, tudo, tudo de você Eu sei tudo, quase tudo de você Eu sei quase tudo, tudo, tudo de você Eu sei tudo, quase tudo de você Recordando o passado, com ele é bem melhor DJ Nuna Sul, no túnel do tempo Escuta meu amor, o que me disse uma estrela Falou-me que a ovela, cessaria minha dor Porque você seria uma fada Como um anjo a me ajudar, oh Uma fada encantada, que viveria pra me amar Pra me amar E de repente eu acordei Que um sonho bom que eu passei Que eu passei junto a ti Amor, eu já vou indo Já é tarde, eu vou partir, oh Eu já amei demais E não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E ante foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu E escuta meu amor E ante foi esta canção Que há pouco se perdeu E ante foi esta canção Por um amor que não morreu, não morreu Escuta meu amor, escuta meu amor Escuta meu amor, escuta meu amor Recordando ao passado, com ele é bem melhor DJ Nunação, no Dunham do Tempo Vocês que vibram quando o locutor chama meu nome Vocês que choram quando eu canto as suas canções Vocês que me acompanham onde vou cantar Obrigado, eu peço a Deus pra os abençoar Vocês são o motivo e a razão da minha carreira Esse carinho eu sempre vou levar comigo Vocês que ligam e pedem pra me ouvir No rádio eu não quero vocês como fãs e sim como amigos Muito obrigado a vocês que curtem o brega Eu agradeço em nome de todos os cantores Muito obrigado, eu agradeço enfim Amigos e amigas que sempre torceram um pouco Vocês que vibram quando o locutor chama meu nome Vocês que choram quando eu canto as suas canções Vocês que me acompanham onde vou cantar Obrigado, eu peço a Deus pra os abençoar Vocês são o motivo e a razão da minha carreira Esse carinho eu sempre vou levar comigo Vocês que ligam e pedem pra me ouvir No rádio eu não quero vocês como fãs e sim como amigos Muito obrigado a vocês que curtem o brega Eu agradeço em nome de todos os cantores Muito obrigado, eu agradeço enfim Amigos e amigas que sempre torceram por mim Muito obrigado a vocês que curtem o brega Eu agradeço em nome de todos os cantores Muito obrigado, eu agradeço enfim Amigos e amigas que sempre torceram por mim Amigos e amigas que sempre torceram por mim Amigos e amigas que sempre torceram por mim Amigo foi o seu amor que hoje telefonou Compensando me amar Eu perguntei o porquê Não quis me responder Eu fiquei a pensar Se ela não serve pra você Também não serve pra mim Se ela não gosta de você Ela também não gosta de mim Eu preferia o castigo Eu preferia o castigo A fazer contigo Tal ingratidão Eu sei que você Faria o mesmo Um dia em tal situação Se ela não serve pra você Também não serve pra mim Se ela não gosta de você Ela também não gosta de mim Hoje ela ficou sabendo Que uma amizade não se quebra assim Ela é que saiu perdendo Perdeu seu amor E perdeu tudo enfim Enfim Não vale a pena pensar Que por ela chorar Só restando sofrer Veja se você esquece Ela não merece Nem eu Nem você Se ela não serve pra você Também não serve pra mim Se ela não gosta de você Ela também não gosta de mim Hoje ela ficou sabendo Que uma amizade não se quebra assim Ela é que saiu perdendo Perdeu seu amor E perdeu tudo enfim Enfim Não vale a pena pensar Que por ela chorar Só restando sofrer Veja se você esquece Veja se você esquece Ela não merece Nem eu nem você Se ela não serve pra você Também não serve pra mim Se ela não gosta de você Ela também não gosta de mim 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 Recordando ao passado Com ele é bem melhor DJ Em MUNAÇÔNIA DO BENTU Não sei por que você foi embora Por que você não me avisou Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Por causa de você, meu bem, vou sofrer Isso são coisas do amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Não sei por que você foi embora Por que você não me avisou Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Se até ontem você me falava Que eu era seu único amor Por causa de você, meu bem, vou sofrer Isso são coisas do amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Por isso eu vou dar um tempo Quem sabe encontro um novo amor Por isso eu vou dar um novo amor Por isso eu vou dar um tempo Recordando ao passado Com ele é bem melhor DJ Nuna Sul O tu é o teu tempo O tu é o teu tempo O tu é o teu tempo Ao cor do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração Ao cor do sol eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontarem vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Recordando ao passado, com ele é bem melhor DJ Nunação, por turno do tempo Fiquei muito feliz quando você apareceu Dizendo que me amava, que seu amor era meu E me fez um convite que eu não pude hesitar Você foi muito direta ao me convidar Você é uma delícia Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Você é uma delícia Me leva pra casa 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 Bunda Labaredas Já faz algum tempo Que a gente Não se vê De repente me bateu A saudade de você E por isso E por isso Resolvi Resolvi Te procurar Se você Me permite Quero te convidar Você é uma delícia Me leva pra casa 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 Você é uma delícia Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Você é um... Recordando ao passado Com ele é bem melhor DJ Nunação Cultura do tempo Todo amor que eu tinha na vida te deu Até meu modo de vida eu modifiquei E recebi de você um adeus tão tristônio E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho Mas acontece que outro alguém eu achei Que me respeita e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer E recebi de você um adeus tão tristônio E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho Mas acontece que outro alguém eu achei Que me respeita e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz E não vou procurar mais você Minha vida se modificou Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Adeus, adeus meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus meu antigo amor Eu consegui te esquecer Só recordando ao passado Com ele é bem melhor DJ Nunação No Túnel do Tempo No Túnel do Tempo Esta saudade bateu em meu peito Só pra magoar meu pobre coração Depois do dia em que ela foi embora Depois do dia em que ela foi embora Não sinto mais alegria Só desilusão Se saio às ruas Encontro com os meus amigos Com eles não consigo Nem sequer falar Perguntam como está O nosso amor Então a saudade aumenta E me faz chorar Vai, saudade Não deixe Não deixe Nosso amor assim Mãe, saudade Mãe, saudade Diz a ela pra voltar pra mim Diz a ela pra voltar pra mim Se saio às ruas Encontro com os meus amigos Com eles não consigo Nem sequer falar Perguntam Perguntam como está O nosso amor Então a saudade aumenta E me faz chorar Vai, saudade Não deixe Nosso amor assim Vai, saudade Vai, saudade Diz a ela pra voltar pra mim Diz a ela pra voltar pra mim Diz a ela pra voltar pra mim Diz a ela pra... Quero ter teus carinhos, também quero você Porque toda essa frigidez que você tem comigo Se você já não me ama, mas não me aplique esse castigo Se você já não me ama, mas não me aplique esse castigo Eu fiquei tão triste, quando alguém me falou Que você andou dizendo, não querer mais meu amor Porque toda essa frigidez que você tem comigo Se você já não me ama, mas não me aplique esse castigo Se você já não me ama, mas não me aplique esse castigo Escuta, benzinho, o que vou te dizer Quero ter teus carinhos, também quero você Porque toda essa frigidez que você tem comigo Se você já não me ama, mas não me aplique esse castigo Eu fiquei tão triste, quando alguém me falou Que você andou dizendo, não querer mais meu amor Porque toda essa frigidez que você tem comigo Se você já não me ama, mas não me aplique esse castigo Se você já não me ama, mas não me aplique esse castigo Se você já não me ama, mas não me aplique esse castigo Teu beijo tem gosto de mel, tem sabor de desejo Me perco no mar de amor, isso tudo é você Abelhinha, sei que você é É a minha menina, a mulher E eu mergulho por inteiro nesse teu prazer Teu beijo tem gosto de mel, tem sabor de desejo Me perco no mar de amor, isso tudo é você Abelhinha, sei que você é É a minha menina, a mulher E eu mergulho por inteiro nesse teu prazer Te amo, te amo, te amo, de noite e de dia Te quero abelhinha, você toda minha Te amo, te amo, te amo, de noite e de dia Te quero abelhinha, você toda minha Te amo, te amo, de noite e de dia Te amo, te amo, de noite e de dia Me perco no mar de amor, isso tudo é você Abelhinha, sei que você é É a minha menina, a mulher E eu mergulho por inteiro nesse teu prazer Teu beijo tem gosto de mel, tem sabor de desejo Me perco no mar de amor, isso tudo é você Abelhinha, sei que você é É a minha menina, a mulher E eu mergulho por inteiro nesse teu prazer Te amo, te amo, te amo, de noite e de dia Te quero abelhinha, você toda minha Te amo, te amo, te amo, de noite e de dia Te quero abelhinha, você toda minha Te amo, te amo, te amo, de noite e de dia Te quero abelhinha, você toda minha